José Fidalgo, idade e altura? Tenho 44 anos, eu disse 45, mas é 44, e tenho 1,79m. José Fidalgo, namorada? É filha. José Fidalgo, filhos? Dois. José Fidalgo, novelas? Quantas? 14, 15, sei lá. José Fidalgo, Instagram? Tenho dois, com o meu nome e outro que se chama Custom Stories, que é sobre a moto. José Fidalgo, Brasil? Deu chão no rei. E José Fidalgo, nariz? É ótimo, o meu novo nariz.